Olá meu querido, olá minha querida, tudo bem com você? Espero que sim, você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre, já dá uma paradinha, curte a live e compartilha que eu vou te atualizar das últimas informações sobre a situação de Bolsonaro a partir do seu interrogatório, colou aquela conversa, será que isso tira a sua responsabilidade de ter usado morfina e postou sem querer, aquela postagem golpista? E aí, vou explicar isso, vou explicar a questão do PL das fake news e o efeito prático da CPMI, como que é essa situação de pessoas que são investigadas, deputados que são investigados pela tentativa de golpe no dia 8 de de janeiro, como por exemplo André Fernandes, poder fazer parte de uma CPMI, como que é isso? Juridicamente, moralmente, pode? Vou te explicar tudo isso, portanto, compartilha esse vídeo que é importante, dá uma paradinha, já curte, que é mais importante e não se esqueça, vai lá votar no Ibest, prêmio Ibest, o link está no primeiro comentário e na descrição desse vídeo, vota lá em mim como influenciadora de opinião lá, vai lá que é importante, tá bom? Muito obrigada. Pois bem, meu querido, minha querida, você sabe que Bolsonaro ontem deu seu interrogatório ali junto à Polícia Federal, em que ele foi indagado pela postagem que ele fez no dia 10 de janeiro, dois dias após o dia 8 de janeiro, colocando em xeque as urnas, a probidade e a segurança do pleito eleitoral brasileiro e das urnas eletrônicas. Bolsonaro disse que estava doidão, que postou sem querer, que estava sob efeito de morfina. Primeira situação, a morfina, para causar confusão mental, tem que ser em alta dosagem, o que não é recomendável para Bolsonaro, notadamente pela sua idade. Mas, enfim, de toda feita, meu querido, eu quero explicar para você que o fato dele ter colocado essa justificativa, não o isenta de responsabilidade, não afasta sua culpabilidade diante do seu ato ali, propagando e incitando o golpe. Não, Andréia? Não. Porque a lei diz que esse tipo de situação não afasta o caráter ilícito da conduta do sujeito que a praticou, não é? Mesmo que ele talvez ele estivesse um pouco adormecido, qualquer situação nesse sentido, isso não lhe retira a sua responsabilidade pelo ato que praticara. E na minha concepção, é o contrário. Só revela que no consciente e subconsciente ou inconsciente, Bolsonaro é um golpista de primeira mão, de carteirinha. E esse tipo de subterfúgio, não é? De defesa, não afastará a sua responsabilidade. Viu? Não, Andréia? Não. Esse tipo de situação não tira a responsabilidade e a culpabilidade pelo ato praticado. Não obstante, a gente tem aqui parar um pouquinho, não é? Talvez Bolsonaro esteja querendo proteger alguém. Quem, Andréia? Seu filho, Carlos Bolsonaro. Porque até então, quem cuidava das redes sociais de Bolsonaro e fazia as postagens, era Carlos Bolsonaro. E aí nós já temos um fio para puxar Carlinhos, Carluxo, por exemplo, para ser ouvido na CPMI, não é? E eu acredito, inclusive, que talvez ele seja também intimado pela polícia federal. Porque é público e notório que quem cuidava das redes sociais de Bolsonaro era Carlos Bolsonaro. Será que foi o pai doidão, Bolsonaro, que postou o vídeo golpista no dia 10 de janeiro, incitando o golpe, né? Ou será que foi Carluxo, o seu filho? Deixe seu comentário, que ele é importante. Mas seja quem for, que seja alcançado pela lei e que responda pelos seus atos enquanto golpista e incitador de crime e de golpe. Seja quem for. Deixe seu comentário que isso é importante. Bom, esclarecido isso, meu querido, eu quero dizer que a CPMI foi instalada ontem. A CPMI do dia 8 de janeiro ou a CPMI do golpe, não é? E será muito estranho essa CPMI. Por quê? Porque deputados que são investigados pelo ato golpista do dia 8 de janeiro se tornarão, pelo que tudo indica, investigadores nessa CPMI. Isso é possível? Bom, politicamente é possível. Juridicamente, talvez caiba até mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para afastar aquelas pessoas que são investigadas, que porventura vêm ocupar cargos ali na comissão parlamentar de inquérito mista que foi instalada. Porque, na minha concepção, além de ser ilícito, para mim é imoral. É a mesma coisa de estabelecer um julgamento dos nazistas e colocar ali nos jurados para votar, para analisar e para julgar nazistas, não é? Não haverá a moralidade, a imparcialidade necessária e, tampouco, a justiça procurada. E isso, além disso, isso vai desgastar muito o poder legislativo politicamente. E isso não é bom. Notadamente nesse período, nesses tempos golpistas de ataques à democracia, isso não é bom. Mas quanto ao efeito prático, Andréia, o efeito prático será basicamente nenhum. Salvo um que pode ocorrer aqui. Notadamente se tiver ali na composição da CPMI, que será composta por 16 deputados federais e 16 senadores. Notadamente se tiver, por exemplo, como membro da CPMI no colegiado, André Fernandes. André Fernandes, deputado federal, nós sabemos, ele é objeto de investigação pelo 8 de janeiro ali no Supremo Tribunal Federal. Fora outros que declaradamente apoiavam o golpe, gente, como a Bia Kicis, como Requião, como Magno Malta, enfim. E isso será muito desgastante politicamente e moralmente vai trazer um desgaste muito grande para o poder legislativo, lamentavelmente. Mas enfim, o efeito prático de tudo isso. Meu querido, o efeito prático será basicamente nenhum. Poderá ter um efeito político dantesco de desgaste ou de sobressalto de alguém que quase não tinha nenhuma visibilidade e terá então os holofotes para si com um bom desempenho. Mas o efeito jurídico e o efeito prático está na mão de um só, basicamente de Alexandre de Moraes, que é o relator de todos os inquéritos que investiga o ataque à democracia do dia 8 de janeiro. Então o efeito prático virá da justiça do Supremo Tribunal Federal, cujo relator é Alexandre de Moraes. O que pode restar para a CPMI, então, o que pode restar é um efeito prático político. Ou seja, no relatório final da Comissão Parlamentar mista de inquérito, pode ser solicitado o acionamento do Conselho de Ética para abertura de processos por falta de decoro daqueles deputados e senadores golpistas, a partir de provas e testemunhos e de tudo aquilo que for angariado ali na Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse deve ser o efeito prático. Porque o efeito prático em si virá do Supremo Tribunal Federal, notadamente de Alexandre de Moraes. Mas esse efeito político pode vir da Comissão Parlamentar de Inquérito, acionando, indicando provas para abertura de processo por falta de decoro parlamentar de deputados e senadores golpista, cuja reprimenda, cuja penalidade é a cassação do mandato do deputado ou do senador golpista. Esse seria o efeito prático e o mais possível de uma CPMI. Porque os outros efeitos estão na mão de Alexandre de Moraes. Até porque nós sabemos que Bolsonaro, durante todo o período do seu mandato, se levantou contra as urnas, colocou o pleito eleitoral em cheque e sempre se colocou como combatente do Tribunal Superior Eleitoral e, consequentemente, da democracia. Bom, em relação ao projeto de lei das fake news, foi aprovado o seu caráter de urgência, ou seja, não vai ser necessário passar na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão Mista, em nenhum tipo de comissão para análise e debate. E isso levaria tempo. Logo, essa urgência aprovada fará com que o projeto vá direto para a votação no plenário. Já foi votada e aprovada no Senado Federal, só falta na Câmara de Deputados Federais. Mas como está havendo alterações, vai ter que se voltar para o Senado Federal para que ele confirme as alterações ali, porventura, propostas e aprovadas na Câmara de Deputados Federais. Ressaltando que será direto em plenário sua votação. Trâmite bem mais rápido. E, possivelmente, segundo o Arthur Lira, será semana que vem a apreciação no plenário da Câmara de Deputados Federais. E já te adianto que existe maioria para sua aprovação. Quem está vociferando, latindo, rosnando ou mugindo contra o PL da fake news é basicamente bolsonaristas, deputados e senadores, cujas bases são meias-verdades, mentiras inteiras, desinformação e tudo aquilo que nós já sabemos e conhecemos com as suas teorias da conspiração, tudo para ali enganar e levar o gado para onde quer, tocando para lá, tocando para cá. Com esse PL aprovado, esse tipo de situação pode ter como resultado prisão. Então, não será tão fácil assim, não é? Haverá responsabilização de quem postou mentiras, desinformações, fake news, enfim. E, notadamente, a responsabilização também das plataformas que não coibirem esse tipo de postagens, esse tipo de publicações, não é? Então, é necessário. É necessário, notadamente, por tudo aquilo que nós vimos durante esses anos anteriores, em que chegamos aonde chegamos no dia 8 de janeiro, graças a muitas e várias desinformações, desinformações e mentiras, notadamente, do chefe Mor, Bolsonaro. Meu querido, o que eu comentaria diante de tudo isso, a justiça precisa ser feita. E o parlamento, o Congresso Nacional tem que tomar muito cuidado com esses parlamentares extremistas de direita, porque eles podem trazer um desgaste muito grande para a própria instituição, Congresso Nacional. E isso não é bom, notadamente nesse período de ataques à democracia. Eu comentaria assim, CPI sim, justiça agora e cadeia para quem deve. Golpista não passará. Esses seriam os meus comentários, mas eu quero saber o seu. Você concorda com o meu? Coloca. Se não, eu quero saber o seu também. Leio todos os comentários e respondo o máximo que eu consigo, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, você que está aí ao vivo comigo no chat, viu? Muito obrigado, meu querido. Muito obrigada, minha querida. Fico muito feliz com a sua participação e sua presença sempre aqui comigo, viu? Gratidão sempre. E você aí, já curtiu ou não? Dá uma paradinha, curte a live e compartilha que é importante. Nós somos resistência. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.